Mensagem de Dom Antônio e Dona Cristine aos monarquistas e amigos da Família Imperial Caros monarquistas, caros amigos, profundamente tocados, queremos agradecer a todos pela lembrança, pelos bons votos formulados e pelas orações. Sempre o melhor presente, feitas em nossa intenção por ocasião da passagem de nosso 40º aniversário de casamento, no dia 26 de setembro. Rogamos a Deus, nosso Senhor, através da intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, que retribuam a todos com imensas graças. Rio de Janeiro, 6 de outubro de 2021. Dom Antônio de Orleans e Bragança, Príncipe do Brasil. Dona Cristine de Orleans e Bragança, Princesa do Brasil.